Café com a Presidenta Com o plano Viver Sem Limite Nós estamos trabalhando firme Para garantir direitos, autonomia e oportunidades Para os brasileiros e as brasileiras Que têm algum tipo de deficiência Porque nós sabemos, Luciano Se é verdade que as pessoas são diferentes umas das outras Também é verdade que as oportunidades Numa sociedade justa e democrática Devem ser as mesmas Com o Viver Sem Limite Estamos reduzindo obstáculos Ajudando esses brasileiros A superar barreiras que dificultam O convívio e a inclusão social E oferecendo oportunidades iguais De estudo, de trabalho e de crescimento Então conta pra gente como estão as ações Do Viver Sem Limite Eu queria começar falando de educação Olha, Luciano As crianças e os adolescentes com deficiência Estão no centro das nossas preocupações Temos que dar a eles as mesmas oportunidades Que as outras crianças têm Sabemos que muitas crianças com deficiência Deixam de frequentar a escola Por falta de transporte adequado Então, com o Viver Sem Limite Vamos acabar com essa barreira Já compramos 1.279 ônibus Adaptados para fazer o transporte escolar Com segurança e conforto Das crianças e adolescentes com deficiência Até março do ano que vem, Luciano Esses ônibus estarão levando As nossas crianças para a escola Esses ônibus acabam fazendo Muita diferença, não é mesmo? Com certeza Veja você, por exemplo A história do Darlan Gomes Coelho Lá da cidade de União, no Piauí O Darlan tem 9 anos E nasceu com uma paralisia cerebral Por causa dessa paralisia Ele tem dificuldade para andar, para falar Mas olha só, Luciano Mesmo com todo o sacrifício A mãe dele, a dona Fátima Leva o Darlan de bicicleta, Luciano Todos os dias para a escola O problema é que duas vezes por semana à tarde Ele também tem acompanhamento pedagógico Numa escola especial Aí, como essa escola é longe da casa dele O sacrifício é dobrado Mas agora, a vida deles vai ficar mais fácil Porque um desses ônibus escolares adaptados Que nós já compramos Vai começar, Luciano, a rodar Ainda neste mês Lá no bairro onde o Darlan mora Presidenta, e como está a inclusão Das pessoas com deficiência No Minha Casa Minha Vida Que garante a casa própria? Olha só, Luciano Desde o ano passado Todas as casas contratadas Pelo Minha Casa Minha Vida Para atender as famílias Que ganham até R$ 1.600 São casas adaptáveis Isso significa, Luciano Que elas já são entregues Com portas mais largas Banheiros mais espaçosos Corredores mais amplos Além disso, a pessoa com deficiência Também recebe a casa Com um kit de acessibilidade Que funciona assim, para você ter uma ideia Se a pessoa tiver uma deficiência auditiva Instalamos equipamentos luminosos Se ela tiver uma deficiência visual Luciano, nós colocamos a sinalização em braile Nos interruptores Já as barras fixadas no banheiro Ajudam quem tem dificuldade de locomoção Isso é muito importante para a autonomia Das pessoas com deficiência Aliás, essa autonomia Também está sendo garantida Com a tecnologia assistiva Como assim, Presidenta? Olha, Luciano Quando a gente fala de tecnologia assistiva Nós estamos falando de todos os serviços E equipamentos Que ajudam a melhorar a vida das pessoas Com deficiência Eu fiquei muito impressionada Com o uso dessa tecnologia Nos tratamentos de reabilitação Que os hospitais da Rede Sara oferecem Nas visitas que fiz à Rede Sara Aqui em Brasília E lá em São Luís do Maranhão Eu vi, Luciano, crianças com deficiências de locomoção Fazendo fisioterapia com jogos eletrônicos Eu vi também que a Rede Sara desenvolve equipamentos Que melhoram a locomoção dessas pessoas O Sara, Luciano, é um grande exemplo E um grande parceiro do Viver Sem Limite E está repassando tecnologia Para o Centro Nacional de Tecnologia Assistiva Que já está funcionando lá em Campinas, em São Paulo E como essa tecnologia está chegando Às pessoas com deficiência, Presidenta? Olha, Luciano O governo reduziu os impostos De diversos produtos de tecnologia assistiva Assim, as próteses oculares Softwares que convertem texto em voz Lupas eletrônicas E muitos outros produtos Estão muito mais baratos Uma outra iniciativa muito importante Nós criamos uma linha especial de crédito Lá no Banco do Brasil Com juros baixos Para facilitar a compra de 250 produtos De tecnologia assistiva O Viver Sem Limite está mesmo ajudando A mudar a vida das pessoas com deficiência É verdade, Luciano Com apoio e oportunidade Mas também com determinação As pessoas com deficiência Conseguem desenvolver todas as suas potencialidades Elas nos mostram que os limites existem Mas podem, sim, ser superados Meu governo está comprometido Com ações efetivas Para que as pessoas com deficiência Superem seus limites Tenham autonomia E aproveitem as oportunidades Que nosso país está oferecendo para todos Presidenta, infelizmente o nosso tempo hoje chegou ao fim Mas a senhora falou que tinha uma surpresa para a gente, né? Tenho sim, Luciano A surpresa é o Antônio José Que é o secretário nacional Da promoção dos direitos da pessoa com deficiência Do Ministério de Direitos Humanos O Antônio, ele tem deficiência visual desde pequenininho E agora ele é um lutador E coordena o Viver Sem Limite Ele vai agora recitar para todos nós Um trecho da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência E o melhor, Luciano Que é em Cordel Falo para todos vocês Que agora tem na mão Uma lei incorporada Pela Constituição Feita na linha fiel Na didática do Cordel Eis a nossa convenção Isso não é coisa à toa Isso não é coisa à toa Isto é dignidade Resolve antigo problema da nossa identidade É importante porque sou igualzinho a você Estou em pé de igualdade É no artigo primeiro que já começa a virada De forma bem explicada Já na convenção Até a semana que vem Você que nos ouve pode acessar esse programa na internet O endereço é www.café.ebc.com.br Nós voltamos na próxima segunda-feira Até lá Café com a Presidenta Café com a Presidenta E aí